Você quer emagrecer há anos, você não consegue. Você quer mudar na sua vida financeira, mas você não tem sucesso. Você quer atrair aquele grande amor pra sua vida, mas você atrai sempre os mesmos tipos de pessoa. Olá, Sérgio Luz! Olá, amor bonita! Como você está nesse exato momento? Ai, eu tô muito bem, eu amo esses nossos encontros mágicos. Nesse exato momento estamos, ó, completamente conectados. Olha que bom! Se você ainda não faz parte dessa comunidade, já se inscreve, já deixa seu like de gratidão e já compartilhe com outros seres de luz. Eu sempre falo que quando somos expansão na vida de outras pessoas, a gente abre um portal de prosperidade e abundância na nossa vida incrível. Então, se você tem um amigo, um amigo, alguém da sua família que precisa ouvir esse conteúdo, manda agora pra ele. Bom, é o seguinte, como que a gente pode mudar verdadeiramente os nossos hábitos negativos que não nos levam a realizar os nossos sonhos? Então, primeiro de tudo, essa vai doer, é reconhecimento. É isso aí. Você precisa entender o que é que não está funcionando e qual o problema. Então, quando temos um desafio na nossa vida, queremos sempre manter isso na zona de conforto. Tipo assim, não vou olhar pra isso porque me incomoda. É como se você colocasse lá debaixo do tapete, sabe? Eu não quero ver. Sabe quando a gente coloca sujeirinho embaixo do tapete? É isso. Só que, não tem jeito. Aquilo está lá. Então, em primeiro lugar, você tem que olhar pra isso e reconhecer e ser honesto e fiel com você, fazendo perguntas poderosas e, principalmente, respondendo com honestidade. Então, eu vou te dar alguns exemplos de perguntas poderosas que você pode se fazer pra começar a reconhecer qual é esse grande desafio e mudar esses hábitos negativos. Então, vamos lá. Anota aí. Primeira, que tipo de pessoa que eu tenho sido? Segunda, que tipo de pessoa eu me mostro para o mundo? Terceiro, tem algum sentimento vivendo comigo há meses ou até anos? Essa acho que pegou bastante gente. Há algo sobre mim que eu escondo das pessoas? O que eu preciso melhorar em mim? Próximo, o que eu quero mudar em mim? E daí, você vai começar a identificar a emoção que veio pra você quando você for responder essas perguntas poderosas. Entendeu? Por exemplo. Quando eu respondi que tipo de pessoa eu tenho sido ou me mostrado para o mundo? Veio medo, veio insegurança. Quando eu perguntei o que eu preciso melhorar? Veio o que? Ansiedade, ódio, depressão, tristeza, ressentimento, ganância, inveja, preocupação. Enfim, você tem que detectar qual emoção apareceu em cada pergunta que você fez. E você coloca essa emoção, essa emoção do lado da pergunta. Quando você responder, você coloca a emoção que veio foi essa. E depois disso, você vai trabalhar uma emoção por vez. Não tenha pressa. Quando tá tudo certo. Eu já fiz esse teste. Eu faço sempre esse exercício comigo. Você vai fechar os seus olhos e você vai pensar no que você sente quando você experimenta essa emoção. Então, por exemplo, observe-se quando você sente que você fez aquela pergunta ou você sentiu medo, vamos supor. E quando você observa para essa emoção, o que você sente? Sente uma irritação? Você se sente fraco? A sua respiração se altera? Você sente alguma dor ou algum aperto no peito? Porque nesse exato momento eu não quero que você tente fugir disso. Veja só, olha que importante. Não se permita se distrair. Temos a tendência de querer colocar embaixo do tapete as nossas emoções porque elas doem. E a gente faz isso há anos ou meses. Então, esse exercício são perguntas poderosas. Você vai detectar essa emoção e eu quero que você vá até o fundo sentir essa emoção. Você vai parar de esconder isso e parar de não olhar para isso. Eu quero que você pare de fugir disso e dê atenção a isso. Então, você vai reconhecer qual é o sentimento que está aí dentro de você, qual é o sentimento que te machuca. Porque ele é uma de muitas máscaras que você memorizou para poder fugir disso. Então, olha que forte. Então, você vai se conectar com esse sentimento e com essa emoção. Você vai olhar e vai sentir até o final, sem julgar. Se vier vontade de chorar, chore. Se vier vontade de rir, ria. Se vier uma tristeza profunda, sinta essa tristeza até o final. Esse é o momento de você olhar para essa dor e ir até o final com ela, para ela acabar. Não começar a sentir e falar, opa, isso dói, vou esconder. Porque aí você está carregando essa dor, adiando a sua felicidade. Porque você vai continuar levando esse sentimento dentro de você. Porque lá, quando aconteceu, você não olhou para ele. Você não reconheceu. Por alguma razão, você quis ser forte e você não sentiu ele até o final. Então, eu quero que você sinta esse sentimento até o final e você o deixe ir. Então, é como se ele estivesse vindo, 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 vindo comigo. Acontece da seguinte forma. Eu vou e sinto aquela emoção. E ela vem e machuca. E dói. E eu olho para aquilo e eu vou... Tem algum determinado momento que aquilo começa a se desfazer, vai se desfazendo. Porque eu paro de julgar. Eu paro de julgar. Ai, eu não quero sentir. Ai, isso dói. Eu simplesmente sinto até o final e deixo isso se dissipando. Porque quando você começa a deixar ir, você para de julgar e você evita. Você começa a desapegar dessa emoção que te machuca há meses ou até anos. E aí, sabe o que eu faço? Eu imagino entrando muito amor. Muito amor de Deus aqui no topo da minha cabeça. Me abastecendo com essa energia crística. Com essa energia acolhedora. Para eu ficar com essa energia dentro do meu peito. Só que assim, você tem que ter muita coragem para entregar verdadeiramente e aceitar que isso estava com você. Que isso faz parte de você. Está tudo bem. Nós estamos na dimensão de raiva, de medo, de ódio, de ansiedade, de preocupação. Então, é normal. Temos. Passamos por isso. E ainda vamos passar. Mas quando a gente olha para isso, a gente sente até o final, isso começa a ir embora. E você transforma a sua vida. Por isso que é importante fazer sempre perguntas poderosas. Para você começar a identificar o que vem lá no seu subconsciente. Para você olhar para isso, parar de fugir. E você sentir isso até o final. Então, é como se você estivesse falando com a sua mente superior. Por exemplo, depois que eu faço todo esse processo, eu sempre faço um mantra. Então, eu sempre falo, mente universal. Eu perdoo todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, todas as minhas crenças limitantes. E eu entrego a você nesse exato momento. Eu libero todo o meu sofrimento. E eu permito que você haja na minha vida do jeito certo para mim. E aí eu me concentro nesse novo comando. Que está sendo feita uma limpeza. Que eu estou sendo libertada dessa emoção. Eu agradeço e já me vejo completamente livre dessa emoção e completamente curada. E você pode praticar e fazer isso quantas vezes for necessário até que isso realmente desapareça da sua vida. Então, assim, isso que eu faço, gente, é incrível. Eu faço isso já há um bom tempo. E eu vou até contar para vocês um sentimento que eu tinha desde criança. Uma emoção. Eu senti uma culpa desde criança, desde criança. Eu senti essa culpa, essa culpa. Eu não entendia de onde vinha. Porque não tinha acontecido nada para eu carregar nessa emoção. Bom, com tantas formações e tantos estudos e meditações, eu descobri que foi algo que veio para mim de gerações da minha família. Uma coisa que gerações da minha família carregavam e energeticamente eu estava carregando isso também. E eu comecei a parar de fugir disso, como eu sempre fiz a vida toda. E eu comecei a olhar para isso. Olhar. Apenas olhar e sentir até o final. E sentir. E eu fiz esse exercício algumas vezes, confesso. Eu carrego isso desde a infância. Então, há muitos anos não querendo olhar para isso. E até que um dia nunca mais eu senti. E eu não sinto mais. Por quê? Porque eu olhei quantas vezes foi necessário para isso. Eu senti até eu não sentir mais. E aí, toda vez que eu medito hoje, eu faço esse comando que eu falei para vocês. De mandar para a mente universal todas as minhas preocupações. E que ela mande para mim, que ela haja na minha vida do jeito certo. Que vai ser para um bem maior meu e de todas as pessoas envolvidas. Então, eu desejo que hoje você faça esse exercício e veja o que você sente. Então, comece fazendo as perguntas poderosas. Identifique as suas emoções, os seus sentimentos. Trabalhe um por vez e vá até o final nesse sentimento, nessa emoção. Não tenha medo. Confie. Confie em Deus. E aí, você medita e vai descobrindo, cada vez que você faz esse exercício, a grandeza da sua alma. Então, é lindo. É um exercício de autoconhecimento que me ajuda até hoje a compreender um pouco mais e a viver melhor nessa dimensão que estamos. Então, depois deixa aqui nos comentários o que você achou. E desejo que o seu dia seja incrível e que uma benção esteja aí no seu caminho. Gratidão infinita pela sua conexão. E até a próxima. E até a próxima.